Eu estava em uma estação de trem, quando nem eu esperava Ali chegou alguém, que me falou bem assim Meu amigo, sou uma mulher sozinha, a minha sorte é mesquinha O meu desgosto é sem fim, ninguém quer saber de mim Eu consultando, eu sou bem consciente, no momento eu fui lembrando Que ali antigamente, uma jovem namorei E essa jovem, pareceu-me ser aquela, que eu namorei com ela Até com ela noivei, mas depois abandonei Ela chorando, me emocionou demais Mas muito pior foi quando, perguntei pelos seus pais Ela respondeu então Meus pais morreram, meus irmãos me abandonaram E não mais me aceitaram, dentro daquela mansão Ninguém mais me deu a mão Falei pra ela, eu ainda sou solteiro Ela disse, eu sou donzela Nosso amor foi verdadeiro Não sei por que foi desfeito Nós se abraçamos, ante plantos, magoidou Eu lhe disse, meu amor Casa é o único jeito Ela disse, eu não aceito Paixão ao lado, eu senti naquela hora A mulher desesperada, disse adeus e foi embora Eu fiquei na solidão O trem partiu, eu dali saí também Hoje vivo sem ninguém Sentindo recordação Da mulher da estação O trem partiu, eu dali saí também Hoje vivo sem ninguém Sentindo recordação Da mulher da estação Da mulher da estação